Agora a gente fala sobre o agronegócio e a presença da mulher nas decisões do campo tem crescido bastante. Esse fenômeno causa um outro efeito, que é a permanência das famílias nas propriedades rurais. Acompanhe a reportagem de Leonardo Filho. Na maior cooperativa de Maringá, elas já representam 15% do quadro de cooperados. Os núcleos femininos presentes em toda a região contam com 600 participantes. E nas decisões das propriedades, elas também sempre estão presentes. Esse foi um dos motivos desse encontro. Silese foi uma das participantes. Segundo ela, esse interesse das mulheres está cada vez maior. A mulher hoje, ela procura mais saber das coisas, participar mais. Porque hoje nós sabemos que o homem sozinho na propriedade não teria tanto sucesso quanto está ao lado da mulher. Mas além desse envolvimento maior das mulheres, o que tem crescido nas propriedades é a participação dos filhos, ou seja, de toda a família. Isso se atribui basicamente a um motivo, a crise econômica que afeta diretamente o emprego nas cidades. Hoje o agronegócio é o que alavanca a balança comercial do Brasil. Então isso aí, ele está, as famílias estão vendo que é o ramo deles e isso está dando muito retorno. E aí o que nós estamos despertando é o quê? Que eles tiram o máximo do negócio deles. Porque hoje é fácil você aumentar a produção comprando o vizinho. Mas o objetivo nosso é que eles investam em tecnologia, tiram o máximo do que eles têm ali. Que não tem necessidade de investir um capital, empatar um capital, sendo que em utilização de tecnologia eles conseguem ter mais rentabilidade e viabilizar a família ali na propriedade. Os filhos antigamente eles saíam para procurar empregos na zona urbana, né? E hoje não. Hoje é o contrário. Hoje nós fazemos com que os nossos filhos permaneçam na zona rural. Porque lá que eles vão ter o ganha-pão deles. Mas como que eles vão ter isso daí? Eles vão ter isso daí a partir do momento que nós incentivamos eles ficando, ficar na propriedade. Você fazendo com que teu filho compartilhe com você ou você compartilhe com teu filho tudo o que acontece numa propriedade.